Pronto pessoal, você já virou a invenção da bicicleta cargueira com três rodas? Gira aí, rapaz, negado, vê aí a invenção aí, ó, viu? Bicicleta cargueira com três rodas, negado, até que a outra roda aqui, gira ali, gira a outra ali. Aí, ó, e aí? Vamos botar um giro aqui, vamos fazer aqui um giro pra uma bicicleta cargueira. Aí, ó, olha o esquema aí, ó. Olha o esquema da... Só o esquema aí, só o meio da pipoca. Show de bola. Invenção aqui do Piaba e do Joaquim Gaspar. Show de bola. Pois é. Pronto pessoal, ó. Vamos já botar aqui o giro, ó. Vamos botar o giro aqui, ó. Cargueira de três rodas. Nunca te ouvi falar na minha vida, mas de tudo no mundo a gente tem que ver, né Piaba? É o jeito. Eu também, gente. Nunca te ouvi falar numa cargueira de três rodas, mas... É a primeira vez que eu tô vendo que nós estamos fazendo aqui. Não sei se vai dar leite, mas... O Piaba tá aqui esperançoso que vai dar leite, leite muito, né Piaba? Não, dá, dá, né? Dá ou vai dar. Pronto. Quando eu vou botar o ferro aí, nós vamos botar o ferro aí, nós vamos botar o ferro aí. Nós vamos fazendo passo a passo aqui, pessoal. E mostrando pra vocês aqui, viu? Vamos fazer mais um pouquinho. Daqui a pouco nós mostramos mais. Show de bola. Daqui a pouco nós vamos dar uma volta nos carros de pau aqui nessa cargueira de três rodas. Pronto, negado, ó. Já botei aqui, ó. O Piaba já tá ali em cima, ali, ó. Agora eu vou soldar bem aqui, ó. Soldar bem aqui e já botei aqui, que isso aqui é o que vai fazer o giro, ó. Isso aqui eu não vou mexer agora não, porque senão sai do controle aqui, ó. Ó. Soldar aqui, ó. Soldar nesse ferro aqui que eu venho lá do eixo, ó. Vem lá do garfo, ó. O garfo que vai fazer o giro, ó. Ó, ó, ó o eixo lá, ó, o eixo aqui, ó. Joaquim, passa essa roda mais pra trás, essa daqui mais pra cima. Pra lá? Não, pra cá, pra dentro. Pra cá sim? É, vai mais. Vai mais. Mais um pouco. Tá bom aí. É aí mesmo. Eu mexi, mas eu mexi, ó. Não, não. Depois eu ajeito aí. Show. Já já nós vamos dar uma voltinha na bicicleta aqui do Piaba. Pra nós ver aí como é que vai ficar a situação aí. Ó, negado, tá aqui a bicicleta já tá funcionando. Gira aí, Piaba, pra negado ver aí. Olha aí, ó. Ó, ó o giro aí, ó. Vai, Piaba, vai no mundo daquela. Anda. Aí, ó. Bicicleta. Cargueira de três rodas. Foi a primeira vez que eu tô vendo. Deu certo aqui, hein, hein, ó, cara. Eu tô de bicicleta porque eu sou nervoso demais, ó. Bora, anda pra cá, nervoso. Anda. Anda, meu filho. Gire pra cá, meu filho. Gire. Que o menino ainda tá aprendendo a andar de bicicleta. Aí, ó. Bora, meu filho, bora. Bora, meu filho, ande. Bicicleta de três rodas. Por favor, não tá aprendendo ainda. Não, não me embarrou não. Vai no rosto da frente, vai no rosto da frente, vai. Oi, reoca. Aí, ó. Tá vendo aí, ó. O Piaba andando na bicicleta de três rodas. Show de bola, pessoal. Não se esquecer de dar aqui o like. Se inscrever no canal. Até o jumento vai ser filmado. O Espírito tá aqui brabinho que quer andar na bicicleta também, né, Espírito? Valeu, Piaba. Show de bola. Pronto, pessoal. Vamos dar aí um likezinho pro canal do Joaquim Gaspar. O Espírito tá muito zangado aqui que eu não consegui andar na bicicleta. Dá um likezinho. Vamos apertar no sininho pra receber notificação. Show de bola. Até a próxima. Tudo de bom. E vamos comentar aí. Vamos ver o que você achou da invenção aí do Joaquim Gaspar lá do Piaba. Vamos botar aqui, escrever aqui nos comentários. O que é que vocês acharam, pessoal? Vamos dizer aí o que é que vocês acharam. O Piaba tá indo-se embora, ó. A bicicleta de três rodas. Diz aí, pessoal. O que é que vocês acharam aí da invenção? Bicicleta de três rodas. Show de bola. Deixa o comentário aí. Diga se gostou, se não gostou. E tudo de bom. Todo mundo fica com Deus. Fica na paz. E tchau. Até o próximo vídeo.